Música Chegamos agora a quarta-feira a pegar sertaneja Os bar vão mostrar porque nós viemos Porque tem peças bem glamouridas, tem sertanejo E tem os amigos do camarote mais animado de Curitiba Quanto tempo meu amigo Jorge? Jorge, eu estive em Cuiabá, gravando o Cuiabá Country Sétio E conheci um conterrâneo teu lá Eu vou colocar a batalha aqui do lado Além do canaceiro abaixo, lá no sertanejo Acabou de chegar do Líbano pra cá Conheceu o Bruno Marrone e cantou a vida vazia com o Bruno Marrone Só tem árabe Música É uma pergunta Eu quero que você traduz a música, eu vou mandar pra você por mim, você traduz pra mim? Eu traduz o que você quiser Mas eu vou te dizer uma coisa verdadeira agora O árabe Sempre vem quisto no mundo inteiro Meu camelo que tava aqui parado aqui um pouco pra fora Ele deu tendência pra pegar a gripe Mas como ele é tão forte Balançou, 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 balançou Aí nunca destrói nada Mas tamo junto Bruno, por Deus, vem me salvar Vem cá Bruno aí, olha Olha, como continua a hora da pegada de quarta-feira aqui no Hudson, né? É isso aí Marcelo, quarta-feira aí É de Gil e Henrique Diego bombando Gravação aí do clipe do Henrique Diego E as coisas voltando ao normal aí Depois dessa peste negra que passou pela idade média Pelo Tibana aqui É, volta da idade média, né Marcelo? Legal, vamos falar um pouco, nós estamos chegando já nos 4 anos de Hudson Bar, né? O camelo Ah, é o cabelo, agora que eu vi Essa é a volta do cabelo do Jorge Tá chegando já os 4 anos E mais uma vez vai ter gravação do DVD do Hudson aqui, né? Isso aí Marcelo, dia 2 de setembro, gravação do Hudson Curitiba Dia 4 de setembro, gravação do Hudson Bar em Mourário Comunho E também pra comemorar os 4 anos, dia 29 de agosto aqui É, festa com o Michel Teló Segundo show dele, de lançamento da carreira dele Primeira Barretos, um dia antes E o segundo show da carreira solo dele O ex-vocalista tradição, Michel Teló Aqui no Hudson Bar Olha, eu falo o seguinte Se esperte, compre rápido o ingresso Porque tá sendo uma procura muito grande pra fazer show, né? Isso aí, com certeza, né Marcelo? A música do cara tá bombando por aí Festa vai ser bonita E o DVD não tem nem o que falar, né? É aquela coisa, só que cada ano melhor E continuamos aqui no Hudson Camarote, olha Todo esse espaço aqui em cima, mais animado em Curitiba Vitor, tá chegando 4 anos no Hudson Bar, né? Tá chegando aí, vamos gravar o DVD Como já é tradição aqui do Hudson Bar Vamos gravar agora esse ano inédito Curitiba e Camboriú Vai ser dia 3 e 5, 2 e 4 Agora eu tô ser a gerada aqui Mas vai ser, como todo ano é Uma das melhores melhores do Hudson Bar aqui em Curitiba Olha, Vitor Nós já conversamos em matérias anteriores E você falou Todo mundo tenta Mas só o Hudson pode ser penta Mas só o Hudson pode ser penta E como que é? Tá chegando já, por quê? Porque o Hudson de novo ganhou como melhor balada de Curitiba Top of Mind Universitário O Hudson foi tricampeão E todo mundo tenta Só o Hudson pode ser penta, né? Só quando? 3 ou 4? 3? 3? 3 títulos seguidos Balneário nos primeiros 2 meses de coisa Ganhou o título do SBT Beto Carreiro World E foi o título concedido para os melhores caras Melhores empreendimentos Melhores profissionais da área E o Hudson com 2 meses de atuação em Balneário já ganhou Curitiba a gente já ganhou 3 Estamos indo pro quarto E todo mundo tenta Só o Hudson pode ser penta E animando também essas luídas do Hudson Mancrega Como é que tá essa pegada aqui no Hudson? Fala delícia Continua mil por hora, graças a Deus 18 anos de Mancrega na noite curitibana E viajando também muito pelo Brasil, né gato? Além de Curitiba Muito trabalho, graças a Deus Setor empresarial bastante E agora Setembro começa a minha turnê pelo Brasil Graças a Deus, lindo E Curitiba que eu amo, né? E essa noite também Tá maravilhosa aqui na Udys Eu adoro Bom te ver Marcelinho É verdade Parabéns, sucesso sempre Obrigado Seguindo, vou mostrar Porque tem mais festa Tem pegada Sem sertanejo Udys 4 Vamos na balada Vai E continuamos aqui Aqui no Udys Bar Pegada sertaneja E tem o pessoal das Arábias aqui Descontraído um pouco Aproveitando a quarta-feira Leandro Conta um pouquinho Como é que tá essa pegada no Udys Bar? Maravilhosa Eu acho que o único dia que a gente tem pra descontrair é na quarta-feira Segunda, terça, sexta e sábado é tudo comprometido com o Google para o Belly Dance Company Olha, se você acompanha na balada Você vê o bar Freguesia E toda segunda-feira tem noite árabe No comando de vocês aí, né? O comando é meio da Silvia E é lógico O Diego e o Sadi São os proprietários do bar A gente é totalmente ligado a eles Então o show é maravilhoso O bar é bomba É coisa mais maravilhosa Olha, tem uma das dançarinhas que encanta essa noite árabe Natália, você vai ver aqui do lado dançando em vermelho Muito difícil dançar ou não? Não, não é difícil É só ter prática e coordenação Tudo se aprende É fácil Vem cá, essa prática veio com quanto tempo? Já tem há seis anos que eu danço já Seis anos? Seis anos E eu já sou, meu avô é árabe e tudo Então já vem do sangue Já tá no sangue Pra você que curta, tem toda a culinária, a árvore, decoração árabe Segunda-feira, onde quer? Segunda-feira no Freguesia Vocês vão ver as melhores bailarinas dançando lá Fica ligado, vamos continuar um pouco mais Que tem pegada Usbar, quarta-feira Vamos lá Se sou dessa verdade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá